A coligação Poços Pode Muito Mais, em torno do pré-candidata prefeito Ulisses Guimarães, do MDB, realizou neste sábado, dia 3 de agosto, na Câmara Municipal, a convenção partidária que homologou as pré-candidaturas dos vereadores e dos nomes para prefeito e vice. Ulisses Guimarães, prefeito, o Wilson Ribeiro, vice. No encontro, também esteve presente o deputado Rodrigo Lopes, o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil, e o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, do MDB, que esteve aqui na cidade para prestigiar Ulisses Guimarães. Cerca de 350 pessoas estiveram presentes na convenção, foi um número aproximado de quem esteve na Câmara Municipal, e integram a coligação os partidos MDB, do Ulisses Guimarães, Solidariedade, PRD, Avante, Agir, Mobiliza, União Brasil e PDT. Ulisses fez um discurso em que apresentou o seu vice, Rovilson Ribeiro. O Rovilson é filiado à União Brasil, tem 65 anos e desde 2019 comanda a Caldense.